O Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos realizou um fórum para debater a proteção e os direitos de meninos e meninas no país. No evento, foi lançado exclusivamente para os agentes públicos o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Criança e o Adolescente, que será apresentado em maio. Os jovens estão entre as maiores vítimas fatais da violência no Brasil. Dados do IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, apontaram que em 2019, a cada 100 adolescentes de 15 a 19 anos que morreram no país, 39 foram vítimas de algum tipo de violência. Para tentar mudar essa realidade, o governo federal lançou o Plano Nacional de Enfrentamento às Diversas Formas de Violência contra a Criança e o Adolescente. O documento, que será apresentado à sociedade brasileira no mês que vem, foi desenvolvido com instituições internacionais, organizações civis, especialistas, escolas e a família. Nós não tínhamos isso no nosso país. Nós tínhamos um plano construído em parceria com a sociedade civil de enfrentamento da violência sexual, como eu disse, que serve de base para a ampliação desse escopo e para que contemplemos, a partir de agora, as diversas formas de violência tipificadas na Lei nº 3.431, de 2017. Além de contemplar as violências física e psicológica, o combate ao abuso e à exploração sexuais serão temas específicos dentro do documento, que também contará com políticas para a defesa de meninos e meninas que fazem parte de povos tradicionais, como indígenas e quilombolas, por meio do programa Protege Brasil. Ele vem como um grande arcabouço, uma grande estrutura orientadora para que estados e municípios implementem os seus planos, porque a criança está no município. De fato, nós queremos essa prevenção da prevenção, contar mais com as famílias no combate à violência e de uma forma positiva.